Gurizada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonas, Daniel Márcio para mais um vídeo. Fiquei em um ambiente diferente hoje, trabalhando aqui, tá? Deixa eu passar um conteúdo muito rico para vocês. Abra o olho, cuidado. Gurizada, cuidado com esse tipo de transportadora. Cuidado com esse tipo de frete. Cuidado de verdade, certo? Eu quero tentar passar conteúdo bacana aqui no canal, não é só no curso que a gente vai colocar. A gente vai colocar aqui no canal, eu sempre abasteci o canal com conteúdo que eu tenho certeza que ajudou muita gente. E se você foi um dos que, de alguma forma, consumiu algum dos nossos vídeos e isso te ajudou, deixa o teu like e o teu comentário. Fico muito feliz em ler, tá? Gente, existem algumas transportadoras que são fakes, que estão dentro do frete de braço, infelizmente, e que coletam os teus dados, certo? Nós sabemos disso porque nós passamos por uma situação de carregar um caminhão e esse caminhão estava totalmente clonado. Placa, documento, habilitação, tudo. Por quê? Porque o dono verdadeiro do caminhão, o motorista verdadeiro, ele achou um frete no frete de braço e mandou todas as documentações. Depois, as documentações foram mandadas e dali uma quadrilha grande, que conseguem fazer placas clonadas, que conseguem dados de motoristas, dados de documentos de caminhão, dados de ANTT. E aí, eles se passam pelo verdadeiro e vão lá carregar a carga, tá? Então, assim, quando for postado algum frete dentro da plataforma frete-braço, o meu conselho... Pode colocar aqui, obrigado. O meu conselho para vocês é o seguinte, desconfiem quando a carga está com preço muito alto. A transportadora falsa, ela coleta os teus dados, coleta os teus documentos, diz que vai colocar para análise e aí diz que não passou na análise. Ou diz que o frete foi cancelado, ou fala que a empresa cancelou o frete. Mas os teus dados já estão com a transportadora. Que se diz transportadora. Porque para abrir um CNPJ, até o cachorrinho da estrada, se ele for lá, ele consegue abrir pela internet. É verdade, tá? É muito fácil. É muito fácil, esses vagabundos, clonar você. O caminhão que nós carregamos era de um estelonatário e ele fugiu com uma carga de 117 mil reais, tá? Mas já está tudo sendo resolvido da melhor forma possível, louvado seja Deus por isso. Mas, o dono verdadeiro do caminhão, o dono verdadeiro, o motorista verdadeiro, teve que ir para a delegacia. Por quê? Porque estavam usando dados, os documentos deles. Quantas coisas fizeram com o nome dele, usando o caminhão dele? Falso, tá? Então, por favor, ao você contratar uma transportadora para um tipo de frete, quando você for lá chamar ela e mandar seus dados, faça um favor. Agora, antes de qualquer coisa, antes de mandar os dados, pegue ali no próprio frete-bras. Aqui, eu vou te mostrar. Ó, frete-bras, tá? Eu vou abrir aqui qualquer transportadora aqui, ó. Vai abrir? Daqui a pouco abre aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer. Aí vocês vão pegar as informações. Está muito ruim a internet. Nossa, está horrível. Imagina, eu cliquei e não abriu até agora. E nem abriu. Ah, o frete já foi tirado por isso. Abri uma outra aqui. Você vai pegar as informações daquela transportadora e vai jogar na internet, tá? Para você ver quanto tempo ela tem, quantos frets ela tem postados no frete-braço. Se ela já existe há um bom tempo, tenta pegar todos os dados daquela transportadora, tá? E se você achar qualquer coisa que não vai abrir para ti, como está ruim a internet. E se você achar qualquer coisa que você fica um pouco desconfiado, é preferível que você não carregue, não entregue os seus dados, a você mandar os seus dados correr o risco e clonarem o teu caminhão, o teu ícone, o teu avan, a tua caminhoneta e teus dados pessoais, tá? Ó, abre os olhos. A maldade está dos ares. Cuidado com esse transporte, tá bom? É lá onde vai continuar trabalhando. Eu tenho que solitar... Aqui tem Wi-Fi, né? Eu tenho que pegar Wi-Fi porque a minha internet está ruim. Olha aqui, mostra aqui, ó. Bota água. Bota água. Como é que não é? Bota água. Bota... Faz eles sentirem vontade de tomar cafezinho, hein? Deus abençoe, gurizada. Forte abraço. O Jonathan fala mais um vídeo. Deus é bom demais. A sua misericórdia dura aparece sempre.